Eu estou muito feliz hoje, tocado, emocionado, porque 30 anos de Rede Boas Novas. Rede Boas Novas, ela não tinha como sobreviver, como não tem até hoje, se não for por Deus. E eu quero aqui abraçar todos, todos os que fazem parte dessa história, desde o seu começo, todos os que são mantenedores na época, semeadores atualmente, todos os que voluntariamente dão o seu tempo como trabalhando na Boas Novas, doutores, pastores, todo mundo, a gente limpa o chão, a gente pinta, a gente faz o que for preciso, todos os funcionários da Rede Boas Novas com a dedicação que as pessoas têm na Rede Boas Novas. O dia abençoado, o dia feliz em que a Boas Novas surgiu e ao longo desses 30 anos, milhares de milhares de pessoas já conheceram o amor de Deus, já receberam a Jesus como salvador, já foram edificados nas suas horas de tristezas, muito, um exército já descansa no céu. E cada um de nós que ainda está aqui, dando sua oferta, orando pela Boas Novas, tem um pedacinho do galardão quando lá chegar, quando chegar no céu, aquela multidão de salvos, dizendo, você que ajudou, que orou, que participou. Vamos continuar abençoados e firmes, nesse dia de 30 anos da Boas Novas, eu me curvo a Deus, que é o Senhor da Boas Novas, seu nome Jesus está acima de todos os nomes, nas torres acima de 100 metros, nos lugares mais altos das cidades. A Ele seja honra, seja glória. E você pode dizer comigo, a Rede Boas Novas é nossa. 30 anos, parabéns, e vai continuar até Jesus voltar. Deus abençoe todos e os telespectadores também, esse Brasil.